Heróis and have-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah Oooooooh Oooooрыв Versão brasileira Hey, 제�ce Oooh-oh-oh Se ficar me olhando sabe que vai ter resumo Oooh-oh-oh Da cama solta papel de pra mim, jogar fundo Poco de um, dois, eu não quero namorar Vou colocar tudo, não pode se apaixonar Sempre a mesma fita, se eu brotar ela sarra No pai, no pai As bebê mais bonita, posa em mim Se eu chegar no pai, no pai No recalque cê pode avisar, nós tá bem Independente da situação, não parou de pingar Sem tirar de ninguém, por isso que ela vem Caminhada, limpa a boot, mas ainda Atenção das pates, tipo gringa Não pode só viver a vida Sempre a mesma fita, se eu brotar ela sarra No pai Quando ela não me liga, já tá na revolta Era sua amiga, mas tava na bota O ouço cheio de nota Quem que não quer esse nego de fora? É gringo? Ela pergunta assim Amigo? Ela se joga assim Que lindo Entrou na onda do jeans Reserva semana pra encostar em mim 77, deixa a sensação que isso é loucura Quer ser mais tocada do que as notas que eu consumo Deixa essas notas no kit Meu carro não tem teto Olha dá quando me vê por cima Só as que enchem o barco Garota tá me perseguindo Me procura igual ouro Tipo fuga de polícia O nego nunca perde o control Eu sei que eu sou rap Eu sei que eu sou trap notícia Ref nas ruas do bairro Alguém que sonha Alguém que sonhava com isso As baby não muda quem eu sou Se ficar me olhando Se ficar me olhando sabe que vai ter resumo Eu não me tirei Eu não me tirei Se ficar me olhando Eu não me tirei Eu não me tirei Obrigado.